Oh, beijas sempre postas, amém do nosso distrito, Rainha do produtor, e em beijas está tudo escrito. Ao justo é do Alentejo, ao centro da agricultura, Por baixo tem dinheirão, é uma certa fundura, Por César, Vila Marrica, só tu tens o privilégio, O centro da agricultura, ao justo é do Baixo Valentejo. Obrigado. Obrigado.